Agora, dá pra tomar um café dentro da Kombi, fazer uma janta também. Dá pra fazer várias coisas, assim de só. Eu e o Mandrake, a gente fez uma mesinha pra Kombi, rapaz. Agora não tenho mais risco de tentar fazer uma janta aqui dentro, com panela e fogo. Um acendedor de cigarro, botar fogo numa folha, eu adoro fazer isso, pega fogo geral, bota fogo nesses negócinhos aqui, que não pegam direito o fogo. Dei miojo na panela, não sei o que, água, caralho, vamos ver o que vai dar. Não deu certo na nossa primeira janta, não consegui fazer fogo. A barreira entre o homo macacos e o homo sapiens foi, justamente, fazer um fogo. Porque as Kombis são famosas, né, que pegam fogo. Na verdade é uma lenda isso. Não merda, é uma lenda, ela pega fogo mesmo. Então, se pegar fogo agora, vai virar uma figueira de São João, rapaz. Prendi aqui na lataria da Kombi mesmo. A gente encontrou essas dobradiças, pra poder fechar ela. Essa madeira no chão, é um sistema inteligentíssimo. Aí só tranca ali na madeira. Epa, assim, ideia de direito isso aí ou não? Até que tá ficando igual a cara do dono, né, mas vamos ver. Beleza, beleza. Dá pra fazer um café da manhã, show de bola aqui, hein. Se botava uma companhia, né, ó. Opa, vizinha. Chega aí, chega aí. Que oportuna a visita, hein. Olha só. Vou tomar um cafezinho aí, pô. Hã? E aí? Quantos torrões você quer? Então, eu acho que por hoje é só, hã? Eu nunca testei essa mesa, então eu não sei se realmente ela funciona. A gente tá pronto pra cruzar o mundo, né, ó. Ela é verdade, vai, faz. Pode levar o garoto pra cima ou tomar um café de verdade, mas... Obrigado,ário. Obrigado, pessoal. Amém.